No Complexo Barro Preto, o Coronel saiu na frente neste gol de GL, 1 a 0 em cima do Ampere. Depois, Andinho lançou e Vitinho desviou de cabeça, 1 a 1. Falta para o Coronel, o Vini rolou para Felipinho fazer 2 a 1 na primeira etapa. Na volta do intervalo, Anderson Negão bateu firme e empatou, 2 a 2. Na sequência, troca de passes do Ampere até chegar para Timóteo virar o jogo, 3 a 2. O Coronel tentou o goleiro linha, mas Gigante mandou de longe decretando o placar. Coronel 2, Ampere 4. Foi a terceira vitória do Ampere em três jogos no quadrangular.